carai a jingo já tá ficando com uma leve dificuldade de matar mano eu te quero a vir me rever eu vou conrar não Uma horda, mas eu matei alguns. Se você conseguir virar aqui, eu consigo matar que eu tô de Ray Gun Mark II. Ah, eu vou morrer. Vingador ungido. Muito abençoado, né? Cara, eu fui revivido com todos os perks. Sim. 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 a 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 O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.